Fala aí Platina, cê tá bom bem? Galera, começando aqui mais um vídeo de last, olha só que eu acabei de achar, não foi nem na drenha da sala roxa, foi aqui, antes de chegar na sala roxa, a caixa de arma aqui, tá? Vamos aproveitar e fazer a sala roxa agora né Tropa, porque agora já era né galera, tendo coisa boa ou coisa ruim na sala roxa, já era galera, achamos a melhor arma, então pra, antes de cair a medalha do drop né Tropa, cê tem que achar uma arma boa aí né, ó, nada de bom, tá vendo o negócio chamar drop, vou nem chamar essa bosta, eu achei uma bazuca lá em, abandonante não, eu achei uma bazuca galera lá em militar, eu doei essa bazuca, doei a bazuca pro Platinol que tava na farm na rua, Beleza, vamos aproveitar e aprender aqui né Tropa, antes de a gente sair do servidor né Tropa Eu esqueci de mostrar o horário pra vocês aqui galera, no vídeo tá, mas era, se não me engano, 4 ou 5 horas da manhã nessa hora aqui tá Abasta tudo full titânio já ó, full steel, full titânio, é impossível de raidar né Tropa Vamos raidar, é, upar o resto aqui também ó, porque se o cara vir querer raidar aqui né Tropa, aí o cara já se lasca né Mas aqui ó, 3 portas né Tropa, se o cara vir, se o cara souber e vir raidar pelas portas, o cara raidar facinho né, facinho assim né Tropa, gasta no máximo umas 40 C4 né O problema é gastar 40 C4 e não ter luxo né Tropa, aí complicou Coitado do Platinol que vem raidar esse aqui Aí pronto, tudo full titânio, vou guardar o restinho aqui Ah, tem umas paredes aqui de fora de ferro ó, upar tudo Beleza, tudo full steel, tá, é isso aí Tropa, a base tá full steel e a, por dentro tá tudo full titânio Aí o cara vem aqui ó, dá uma olhada no titânio das portas por dentro ali ó O cara sai, some no mundo, eu falei, eu vou raidar essa base, coisa nenhuma, tchau, obrigado Vai, a vez o cara até pensa em raidar né Tropa, só que daí o cara chega aqui e vê um tamanzinho da base, eu falei, eu não vou raidar não Mas é isso aí Tropa, ó, tô uma bomba tudo travada aqui Vamos lá no, antes de sair do servidor galera, pra imprimir e dormir né Tropa, então vou fazer o que? Eu vou lá na 3 anos comprar mais um rastreador né galera, pra poder dar um pouquinho mais de segurança na base né Aí cheguei aqui, já comprou no rastreadorzinho ó, alguém já comprou o pó branco ó Ó o Platinolsk aqui ó Leo S21 Sei lá o nome do Platinolsk, o que ele comprou, ele comprou só o pó branco? Ah ele vai, eu vou dar liberação e ele vai pegar 20, é 20 steel meu ainda Beleza ó, só conferir e ver se tá tudo carregado Esse aqui eu deixo desligado né Tropa, e aqui lá eu deixo ligado ó Ó esse aqui tá com 999, e aqui lá também tá com 999 né, no caso 1k de munição, 1k rastreador tá Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui na porta, o outro Eu deixo um desligado e o outro ligado tá Tropa, porque os caras vão querer descarregar né Tropa, se os caras vêm querer raidar E aí eu deixo os caras descarregando ali e tal, na hora que os caras chegarem, subir em cima da base achando que descarregou o rastreador Aí eu pego e ligo o outro, aí ligou o outro e mata todo mundo, eu pego o luxo de todo mundo Bom galera, infelizmente Tropa, olha só Acabei acordando atrasado né galera, como sempre né Ben Olha lá, a medalha acabou de sair Tropa Eu ganhei esses Platin aqui meu Deus do céu Platin Nossa, os caras é ruim de tiro Tropa, olha isso Ou será que eles tão acertando ou não tá contando dano Não, os caras é ruim mesmo Tropa, olha isso, não tá acertando não Ah não, ele tá acertando sim Tropa, é porque não tá contando dano Nossa, os caras devem estar grilados, mas devem estar com muita raiva, olha o tanto de gente Meu Deus do céu, é M762, é M4, é QBZ, é famas, é usa, é tudo, atirando no alfa e nada pra matar o alfa Platin, não respeito o alfa bem Super poderoso, agora o alfa virou superman É a skin Platin, é a skin, é a skin que não deixa eu morrer Desistiram? Desistiram Tropa Bom galera, olha só A medalha parou dentro da água aqui Tropa Que loucura mano O que será que tá acontecendo aqui ó, tô com minhas bombas tudo travadas aqui ainda né Tropa Eu acho que eles tão, nossa não é possível que esses caras tão vindo nadando galera, meu Deus do céu Quem foi que pegou? Olha só Tropa, olha isso Se vir um cara de barco aqui galera, acaba com todo mundo Meu Deus do céu, não faz um trem desse não Pega um barco pelo amor de Deus, pra que andar todo mundo junto e tentar dentro da água Um sai, dá liberação, perde a arma, perde tudo, mas dá liberação Vai lá na beira da água, tenta pegar um barco e vem pra cá buscar o... Quem tá com a medalha, pelo amor de Deus, não faz isso, Platin Olha só Meu Deus do céu, mas não é possível Tropa Não, eu vou dar liberação galera, não dá não Eu não consigo ficar enxergando isso Não consigo enxergar isso Tropa, eu vou dar liberação, vou ver se eu acho um barco Cara, que isso meu Deus do céu, Platina Nossa, que me dá loucura Platina respeitual também Bom galera, eu voltei aqui no luxo, tinha uma cama aqui Porque pra mim voltar lá na base, Tropa, demora demais Eu pensava que eu tenho um carro meu que tá aqui perto da... da Bandonete, Tropa Bandonete não, perto da... do Bandit Camp, né Eu tinha abandonado ali, acabou a... acabou o combustível Eu acabei abandonando o carro ali, Tropa Eu tava com muito sono já Tava alguns dias já sem dormir, né Tropa Algumas horas já sem dormir Eu acabei dormindo meio sem querer na verdade, né Tropa Beleza, ó, tem uma bomba aqui, vamos radar isso aqui galera Eles tavam trocando tiro aqui Então é bem provável que tenha... tenha arma, alguma coisa aqui, né galera Se tiver um SMG aqui pra gente já tá valendo Ah, esse luxo não tem nada Tá faltando uma bomba, olha só Aí, três, beleza Vamos lá, vamos radar Ah, vamos Cuidado que explode, velho Platina Explodiu Ó, o Gabinelsa aqui tá sem... ó, tem material no Gabinelsa ainda Ó, dois baúzinhos, falei, ó Ah, não tem nada Opa! SMG e comida ainda, Tropa Ah, meu amigo, agora só falta... Cadê aqueles platinós com aquela M4 agora, aquelas... Sei lá que arma que era as que ela Só dar uma arrumadinha no inventário aqui, Tropa Que eu tenho... eu tenho toque, né galera Eu não gosto de sair desorganizado Se tiver qualquer coisa fora do lugar eu fico doido Platin! Já ficou doido hoje, Platinovski? Já guardou machado de pedra no baú, Platina? Platin! Já guardou bastão no baú de arma, Platinovski? Nossa, eu lembro quando eu tinha o clã, Tropa Quando eu criei o clã Eu expulsei, eu acho que uns 30, 40 membros, né? Só porque ficavam guardando machado de pedra ali na base Mas eu avisava, né? Eu falei, Platina, não guarda machado de pedra E os patinós guardavam só pra zoar o Alpha, velho Até que eu descobri quem que era Aí eu expulsei na hora Ó o patinós que tropa Só falta agora a arma deles contra a dano, né? Daí já era, não tem o que fazer daí SMG aí, roupa de quase com ferro Vamos ver se eu consigo bugar ele na fundação Vai, vai, vai Ah, não, não Ah, filha da mãe Agora contou o dano, né? A gente entra Que carro esquisito, Tropa Olha o motor ficar atrás Mas é bonitinho, hein? Ela tem essa gabina aí, Tropa Foi essa gabina que eu falei pra vocês que eu comprei, ó Bom, galera, aproveitei e vim aqui na... Fui lá na... Na base pegar o carro Na verdade, eu fiz outro, né, Tropa? Só que os caras já meio que quase explodiram o meu carro já Começou a ficar amarelo E a medalha apareceu aqui no meio do mapa Ah, alguém pegou, Tropa Olha aqui, ó Olha o medo dos caras Meu Deus do céu Vem aqui, Martina, vem Tô com SMG aqui com 10 munição, galera Nem munição não tem Meu Deus Se eu tivesse entrado, galera, 10 minutos antes, ó 10 minutos Não, eu tinha... Ah, tem um loot aqui, ó Na verdade, eu tinha que ter entrado um pouquinho antes ainda, galera Tinha que ter entrado no mínimo umas 2 horas antes, né Pra poder se preparar, né, Tropa? Eu ainda tinha que fazer arma, né? Eu não deixei arma na base Que eu nunca deixo, né, Tropa? Essa arma que eu achei a... M762 nem cheguei a fabricar, né, Tropa? Tava com muito sono Acabei indo dormir E acordei agora, né, Tropa? Acordei quase 20 horas depois, né? Isso é o que dá, Platinho Quer vídeo todo dia, Platinovski? Pois vai ter vídeo todo dia Mas o Alfa tem que planejar Tietê, libera, libera Dando 14 minutos Meu Deus do céu Um tec que eu tomei é Platinho, respeitó Pode descarregar meu carro Pode descarregar sua arma, Platinovski Você não vai explodir meu carro Espera chegar mais perto Vamos zoar com ele um pouquinho Será que eu consigo matar ele, Tropa? Tô com uma 12 aqui agora Em 5 tiros Desceu Ali Ah, merda Tira o carro do lugar Ainda errei o tiro Toma, 40 Ah, merda Morreu uma bosta Platinho, respeitó Alfa, bem Bom, galera Aqui tem o servidor Dei o meu loot aqui Que tava travado, né, Tropa? Dei todo pro Platinovski Já tinha passado a senha pra eles aqui Dei a permissão pra eles na minha base Foi pra eles pegarem a base lá, né, Tropa? Olha a Alina Olha a coitadinha Ficou off aqui bem na hora, Tropa Olha isso Ô, vontade de matar e pegar o loot Mas pra que, né, Tropa? Já dei minha base pra eles Já dei meu loot e tudo Então não tem mal o que fazer, né, Tropa? Infelizmente acabei chegando atrasar, né, galera? Eu queria muito gravar o PVP do Drop pra vocês Mas infelizmente acabei chegando atrasar, né, galera? Então vamos começar o servidor logo Amanhã eu vou postar o vídeo, galera Pra vocês em um novo jogo, tá, Tropa? Então amanhã se inscreve no canal Se você não for inscrito, bem E não esquece pra atinóis Que não assiste o vídeo Sem deixar o seu like, bem Deixa o seu like Tamo junto, nós A base dessa aqui, ó Eita, nós Olha o tanto de Drop aqui, galera Olha, tudo full titânio também, ó Por isso que eu falo, Tropa O servidor oficial não compensa mais jogar, Tropa Por quê? É, servidor oficial, galera Aqueles de 15 dias É que acontece No quarto dia Tá todo mundo com base de titânio No quarto dia É, e o quarto dia É quando você vai achar uma C4 No terceiro, quarto dia Você acha uma C4, né, Tropa? Principalmente pra quem joga solo, né Que só acha C4 em sala de cartão Ou fazendo Avenger ali Então é só no quarto, quinto dia, né, Tropa? E aí tá todo mundo já com Com a base de titânio E aí o material é muito pouco Pra você farmar Não compensa mais Então é isso, tropa, amanhã tem um vídeo De um jogo novo